Santa Catarina é destaque nacional em número de presos que trabalham enquanto cumprem a pena. Por isso Florianópolis foi escolhida para receber pela segunda vez a amostra laboral do sistema prisional brasileiro. Móveis, colchões, eletrodomésticos, artigos de confecção e decoração, portas, material para construção civil. Tudo produzido por presos nas cadeias espalhadas por todo o Brasil. Os produtos estão reunidos em Florianópolis na segunda amostra laboral do sistema prisional brasileiro. A ideia do evento surgiu em 2014, quando Santa Catarina fez uma edição estadual. A iniciativa catarinense serviu de inspiração para a divulgação nacional do trabalho de reeducação e ressocialização de apenados no país. Hoje nós temos 31% dos nossos presos trabalhando de forma formal e isso é referência para todo o Brasil. 90% das 50 unidades prisionais de Santa Catarina tem alguma atividade laboral para os apenados. O trabalho é ofertado por empresas conveniadas ao governo do Estado. A empresa paga ao preso um salário mínimo. 75% desse valor fica com o próprio presidiário. Os outros 25% são destinados de forma descentralizada à unidade prisional, que decide a melhor forma que esse recurso vai ser usado para melhorar a estrutura do local. 21 mil apenados estão no sistema prisional catarinense. Em torno de 6.500 exercem alguma atividade laboral. A cada três dias trabalhados, eles têm direito à redução de um dia da pena. A Penitenciária Industrial de São Cristóvão do Sul é modelo em Santa Catarina. É a primeira onde 100% dos presos trabalham. A intenção é que o exemplo da cidade da Serra seja replicado em outras regiões do Estado. Para isso, o governo procura por parceiros. Que mais empresários nos procurem? Procurem as unidades prisionais? Procurem a gerência de trabalho do DA? Olha, é ilugiável esse trabalho de ressocialização. Os presídios são verdadeiras indústrias do crime. Muitos que chegam lá saem piores. Esse projeto recupera, recupera da integridade, da cidadania. Mas é fato, e não se pode desconsiderar, que essas pessoas que hoje estão atrás das grades, aprendendo uma profissão, chegaram lá na maioria das vezes, porque não tiveram oportunidades aqui fora. Não tiveram emprego. Claro que deve ser estimulado esse programa, como aconteceu esta semana com a ministra Carmen Lúcia, assinando um decreto como presidente da República, determinando que empresas contratadas pelo governo federal para prestação de serviço ofereçam cotas para presidiários e ex-presidiários. O que significa isso? Ampliar vagas para esse pessoal. Não deixa de ser outra forma de recuperação, mas tem que haver também empenho, empenho triplicado, para evitar que se tornem presidiários. Ampliem as vagas de emprego aqui fora. Deem mais oportunidade. Porque senão todos vão querer ser presos, para ter pelo menos um emprego garantido.